Olá, vamos começar a falar hoje um pouco mais da propósito do narcisismo da clínica da fobia. Na verdade, o que está ao fim da fase que a gente chama de pré-edipiana, bem na abertura edípica? A criança vai ter que assumir o falo enquanto significante de uma perda. Então, na verdade, ele não pode ser obtido se não sob a forma significante. Como significante, ele está de tal modo que esse elemento simbólico das trocas entre a criança e o mundo se mostra para a criança. Isso implica em que a função paterna justamente esteja instalada com sucesso para que o falo possa comparecer nessa função. A gente sabe as três incidências da função fálica. Pai simbólico, pai imaginário e pai real. Bem sabemos que, a rigor, não basta a um sujeito atravessar o édipo. É preciso que ele se aproprie de um lugar de diferença. Esse lugar de diferença lhe confere uma heterossexualidade. Essa heterossexualidade não diz respeito a gostar do outro sexo. A heterossexualidade, justamente, ela vai se mostrar a propósito da questão da diferença. Sendo que isso só é possível situando-se em relação ao pai, esse terceiro elemento que vai barrar essa relação simbiótica da criança com a mãe. Vamos lembrar que, em 1931, trabalhando justamente a sexualidade feminina, Freud nos dá a importante dica de que, do ponto de vista pré-edipiano, a menina lida com maior facilidade com a questão do falo. Porque ela situa o falo em seu imaginário no mais além da mãe, ali onde o falo efetivamente está, ou seja, no órgão pênis. E que, para obtê-lo, ela se apercebe de que isso só é possível através do dom do pai. Então, pode haver um deslizamento do falo imaginário ao falo real, por essa espécie de equivalência que se estabelece entre o órgão, no caso aí o falo imaginário, o pênis, e esse elemento que eu estou chamando de falo simbólico, esse elemento que só se pode tê-lo através do valor significante com o qual se veste, a gente poderia dizer, a perda, a perda da entrada, a perda que se opera com a entrada do sujeito no campo da falha e da linguagem, mas que ele só se apercebe dessa perda a partir, ou dando a ela o valor de falta. Para o menino, a gente pode dizer que a função do édipo vai nos levar a perceber que a identificação do sujeito com o seu próprio sexo é o ponto culminante da experiência e se produz justamente na relação imaginária do menino com o seu pai. Ora, a questão que se coloca para todo e qualquer sujeito é o que é um pai, mas também se coloca a questão para todo e qualquer sujeito o que é uma mulher. Inicialmente, a primeira questão fundamental é o que é um pai. Foi esse problema central para Freud que problematizou toda a questão edípica do menino. Formular a questão o que é um pai é diferente, é bem diferente de se perguntar o que é ser um pai. Porque o acesso à paternidade é uma busca justamente por responder a esta questão impossível de se responder inteiramente ou de uma vez por todas, que é o que é um pai. Por que isso é impossível de ser respondido? Porque no caminho da resposta o que é um pai, se interpõe a pergunta sobre o que é uma mulher. E isso para o menino e para a menina. Porque a questão sobre a sexualidade é uma questão que ultrapassa o imaginário do corpo. Ultrapassa o modo como o sujeito é inserido no campo da fala e da linguagem a partir do desejo do outro, quando o desejo do outro se constitui como uma demanda. Ou seja, o modo como aquele que se ocupa da criança bem pequena, dá a ela lugar na sua subjetividade. O que eu estou tentando dizer é que justamente toda a problemática do falo e eu disse que nesse vídeo eu ia começar a introduzir as questões referentes à fobia toda a problemática do falo, ela gira em torno a essas trocas simbólicas que se estabelecem entre a criança e seu outro, né? E no jogo, no primeiro jogo de simbolização da criança, a propósito de se a mãe tem ou não tem o falo ou se ela é ou não é o falo para a mãe, vai perpassar todo o modo como a criança atribui a esse jogo dos significantes o lugar que ela ocupa para esse outro. Mas justamente essa interrogação sobre o lugar que ela ocupa na subjetividade desse outro não é sem o modo como esse outro deseja em outro lugar. Se o desejo desse outro se constitui exclusivamente sobre a criança, isso vai problematizar, isso vai dificultar e muitas vezes impedir que essa criança justamente possa ter acesso ao falo enquanto simbólico. Ela fica então na esfera do real e do imaginário. Mas o que isso teria a ver com a questão da fobia? É preciso para que uma criança de fato estabeleça o jogo significante que o terceiro elemento se apresente como um enigma do desejo para a mãe, né? E também neste outro lugar onde a mãe irá desejar para além da criança. E é isso, portanto, que permite a criança se dar conta de que a mãe não está ali para satisfazê-la inteiramente. Que há satisfação, mas não completa. Quando essa mãe passa, evidentemente inconscientemente, a mensagem de que a criança responde a algum lugar vazio na subjetividade dessa mãe. e essa mãe não equivoca essa criança em relação a isso, ou seja, se ela passa a mensagem de que de fato a criança é um objeto de uso e de exclusividade dela, ou seja, ela não deseja em outro lugar, ela estabelece uma relação de demanda, e sempre demanda enigmática na relação com essa criança, bom, aí a gente está muito provavelmente diante da possibilidade desse sujeito se constituir numa fobia. Nós vamos falar aqui um pouco da próxima vez, para eu poder explicar um pouco melhor tudo isso, do caso do pequeno Hans, que é um caso exemplar a propósito da questão da fobia, mas não apenas. Esse caso nos traz elucidação de algumas outras respostas clínicas, e nós vamos poder, então, conversar um pouco mais no próximo vídeo. Eu fiquei um tempo distante das postagens dos vídeos, mas eu vou tentar agora retomá-los semanalmente. Até o próximo. Tchau!